Galera, estamos aqui com Dead by Daylight, esse daqui é um jogo muito bom, eu só vou, eu já volto aqui quando o jogo começar pra eu explicar pra vocês. Vai começar galera, infelizmente eu vou perder provavelmente porque o jogo por enquanto tá um pouquinho desbalanceado, mas a ideia do jogo é muito boa, sério, eu não tô zoando, é um dos jogos com melhor ideia que eu vi esse ano por enquanto, cara. Eu já vou mostrar pra vocês enquanto o jogo carrega, basicamente tem quatro sobre-eventos e um assassino, nós temos que ligar alguns geradores se eu não me engano, antes que o assassino mate todo mundo, quando a gente liga os quatro a gente pode escapar, quem escapar ganha no caso, né? É, mais ou menos isso se eu não me engano, eu acho que é. Enfim galera, bora lá. Dead by Daylight, crazy, crazy. Estamos aqui na fazendinha do capeta, cara, por enquanto eu só joguei de... de sobrevivente, então por isso eu posso... Galera, tá dando um lag aqui, não sei porquê na verdade. Vamos lá, vamos reparar. Vou correr. Desculpa aí, mas tem... Pera aí. Eu tô sendo um... Um sobre-evento por enquanto, né? De vez em quando dá uns lagzinhos. A visão do assassino é bem... É bem pior no caso, né? Putz. O Nicoteco é o cara que tava junto a mim? Vamos lá, vai. Tá, o cara tá matando ele. O cara tá torturando ele. O cara não tá só matando. Tá, acho que tem que reparar os geradores. Tá, ele tá... O cara acho que tá batendo nele. Bosta. Vai. É só ruim, cara. Como sobrevivente. O assassino é a melhor... Melhor classe, né? Classe não, mas tipo... Jeito de jogar, digamos assim. De novo. É só ruim. Desculpa, tá, galera? Beleza. Cara. Esse assassino tá meio cego, né? Eu não sei se dá pra... Pra ele ver, que eu não me lembro, na verdade. Eu tô jogando bastante. Na verdade, eu... Eu joguei... Bastante. O meu é duas partidas, no caso. Mas eu já joguei duas partidinhas desse jogo. Como assassino. Porque ser assassino é legal, entendeu? Reparei. O assassino tá aqui perto. Dá pra se esconder? Me escondi. Não tô aqui. Não tô aqui. Caramba, cara. Eu não tô aqui, tá? Caramba. O cara é o... É o Jason. É o carinha da motosserra. Bosta. Fica quietinho. Cês viram, né? Cês viram. Ai, que delícia, cara. Quando o coração começa a bater assim forte, não é porque eu tô apaixonada, é porque o carinha tá perto. Ah, o cara nem checou o armário. Cê é louco? Tem que checar. Doze geradores. Já dá pra consertar? Não, esse aqui já foi consertado. Então bora lá. Tem que encontrar algum outro... Socorro. Eu vi ele. Socorro. Me ajuda. Me ajuda. Me ajuda. Isso é um pouquinho arriscado, né? Porque eu tô do lado de um gancho. O gancho é o jeito dele, se eu não me engano, de matar, né? De matar e, tipo, não ter como voltar e tudo mais, né? Bosta. Pra aqui pode ser meio perigoso. Tá vindo. Tá vindo atrás de mim. Ele definitivamente tá vindo atrás de mim! Vai. Vai. Entra, caramba! Não entra. Capeta? Ele tá me procurando. Tá me procurando pra caramba. Não tem nenhum lugar pra me esconder. Era pra ter, né? Até não... Eu ouvi essa serra aí, hein? Eu quero algum lugar pra me esconder. Tá, não. Aqui não. Tá. Eu tô ferido? Não tem nenhum Magic Kids? Era pra ter, cara. Eu vou me esconder aqui por enquanto. Tinha que ter chat, cara. Pelo menos nesse jogo. Chat de voz seria muito bom. Tá. Ah, não dá. Eu tô fazendo barulho. É inútil. Eu tenho seriamente que achar algum Magic Kids. Eu vou te ajudar. Não vou te ajudar. Caramba. Eu vou ficar aqui. Espero que ele não morra, cara. Você vai conseguir. Vem cá! Vocês viram? Ele tá guardando o caixão, digamos assim. Cara, qual é o próximo gerador? Não sei, cara. Morreu. Tá. Não! Se soltou! Oi, cara. Eu não vou deixar ele... Putz. Ele sabe que eu tô aqui, eu acho, né? Tá. Tem mais um que também tá... Ele tá muito perto de mim, o assassino. Eu vou esperar o assassino se afastar. Porque esse assassino aqui, ele é ruim. Ele não procura, parece, cara. Ó, a floresta do mal já veio buscar o corpo. É. Não? Você não viu nada. Você não viu nada. Não viu nada. Caramba, esse cara é cego. Tem até sangue, ele. Tá se aproximando. Tinha que ter saído, né? Eu definitivamente tinha que ter saído. Vamos lá, Fosso Crazy. Por favor. Enquanto ele me... Tá do meu lado, cara. Tá. Eu vou ficar aqui, esperando. É, tem bastante sangue ali embaixo. É, não deve ser muito fácil de ver o sangue, eu acho, como assassino também, né? A visão dele também não deve permitir... Que ele veja muita coisa. Tá. Diaguina é o mau nome, né? Pra quem não percebeu. Precisa de cura. Bosta. Run. Run. Só queria saber qual é o meu próximo gerador. Não é esse. Corre, Diagoninho. Corre. Esse cara foi cego. Repito. Esse cara foi cego. Bosta. Deixei um passarinho, né? Cara, não tem mapa, nada? Acho que eu devo estar perdendo alguma coisa. Esse aqui. Esse aqui, né? Não, porque esse aqui já tá funcionando. Cara, me dá um sinal, pelo menos, do que não tá funcionando. Porque se não me der nenhum sinal, eu não sei, né? Esse aqui também tá funcionando? Sim. Pô, cara. Você é louco? Poderia me dar um sinal, né? Esse aqui também. Não. Pô, cara. Já achei o quê? Bastante gerador, né? Tipo, não consertei. Só consertei um, né? Mas, tipo... Vocês me entendem, né? Eu já vi vários geradores. Aposto que esse aqui também... Esse aqui também vai tá... Daquela forma, né? Vocês não me viam. Acho que tem um girador lá embaixo. Quer ver, cara? Quase certeza. Não! Bosta. Vamos lá. Vamos lá. Bora. Bora. Bora! Vai! Tá. Vai. Não. Vai. O cara conseguiu. O cara vai conseguir escapar. O... O cara vai conseguir... O cara vai conseguir escapar. Vamos lá, cara. Minha vida não importa mais. A sua importa. Eu tô apertando o espaço pra resistir. Vá! Não adianta. O assassino tá guardando o caixão. O cara, pelo menos, vai conseguir. Vamos lá, cara. Consegue. Você vai... Ele vai escapar. Ele vai escapar. O importante é eu atrair a atenção dele pra cá. Eu vou deixar o meu companheiro de equipe escapar, pelo menos. Eu vou me sacrificar, mas... Mas o importante não é a minha vida. Eu resisti. Eu resisti. É. O cara escapou. Boa. Parabéns. Parabéns. O cara escapou. Pelo menos um deles escapou. Isso é muito bom. Galera, então o vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like aqui. Se inscrevendo. Claro que não está inscrito. É isso, galera. Muito obrigado mesmo por assistir. Eu falo tchau. Amo vocês. E tchau. 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 Tchau.